Soren Kikiga, A Questão do Desespero e Deus Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos Dinamarca, 1813 a 1855 Nunca gostei do pensamento de Kikiga, entretanto resolvi prestar-lhe uma homenagem como pensador cristão e existencialista em sua crença como se Deus existisse o valor do seu pensamento por entender a natureza do desespero humano de alguma forma influenciou profundamente Heidegger e Sartre O que de fato refletiu Kikiga? A natureza do desespero humano Tal referência fenomenológica é da constituição psicológica dos sapiens sendo de algum modo Deus a esperança A fé é o elemento que salva o homem do desespero humano uma espécie de narcótico espiritual Kikiga, o homem é inquieto consigo mesmo A memória é determinada pelo desespero Tudo que o homem faz leva à inquietação Refletiu Kikiga, refletiu Kikiga O comportamento humano não é adequado Sendo o fundamento da natureza do homem Tão somente o desespero A angústia Tais fatos ocorrem por duas razões fundamentais A primeira O homem jamais consegue atingir a sua plena realização Com efeito Com efeito É um ser incompleto As possibilidades não são realizáveis Não é uma questão de capacidade ou não Essencializa Kikiga A natureza humana é falha e inconclusa O homem não consegue realizar o que propõe Suas pretensões são esgotáveis O limite é a possibilidade constante do fracasso Com efeito As expectativas são frustradoras Em última instância O homem sente vencido Perdido Sem a possibilidade Da efetivação De suas utopias Diante de tal constatação Resta ao homem A segunda perspectiva A escolha de Deus Que em meu entendimento É a enganação do espírito Pois contrariamente Seria o nada O que de fato é Como realidade Entretanto se Deus é a única epistemologia Para a superação do medo Da angústia Sobretudo Do desespero Diz Kikiga Contudo A saída Fundamenta-se em um paradoxo Ter que entender Deus Pela fé Quando a fé É uma ideologia Exatamente o questionamento Sendo Deus Sendo Deus incompreensível Pela razão Por todas as formas Racionais Sobretudo Cientificamente Inteligentemente Deus Não é compreensível Significando Portanto Sendo homem Inteligente Restará Ao mesmo O permanente Desespero Existencial Entretanto Kikiga Propõe uma aposta No escuro Na possibilidade Da fantasia Ser realidade Deus Existe É uma necessidade Humana Compete aos sapiens Viver a própria Crença E de algum modo Esquecer A racionalidade Sendo Deus De Kikiga Um tampão De buraco Espacial Artigo Escrito pelo Professor Edgardo Dias De Vasconcelos E tem Jos Pem O Fedora E Eu Obrigado.